Salve família Pet Start! Estamos de volta com o Nickelodeon All Star Brawl! Isso! Trazendo para vocês essa querida Lucy Loud! Olha só! Vamos lá! Vambora! Lucy Loud! Vamos pegar o Ren & Stimpy! Ai meu Deus de céu! Meda! Meda em? Falha! Você sabe que não há ninguém para culpar. Com as suas escolhas você sempre faz a mesma coisa. Ela fala tudo em rima, só que é em inglês. Então não dá por causa do Zé Rima. Em português não fica. É, não ficaria tão bom. Sim, ative o dispositivo do plot, do roteiro. Deve ser alguma coisa assim. Vamos lá! Vamos lá Lucy! Quero ver o que a Lucy é capaz de fazer. Aproveitando aí... Já que você está aqui... Você não deixa! Um curtidinho! Aproveitando aí... Um curtidinho, um comentário... Se você puder compartilhar... Trazer algum conhecido seu para o canal... A gente fica muito agradecido! Boa! Demais da conta! Não dá aquela porcinha aí... Mas sabe o Youtube não perceba que a gente existe! Exato! No ano que está... No ano que vai nascer... Muito bem! Você me deixaria muito feliz! Eu também! Pronto! Vamos lá Lucy! Muito dinheiro no bolso! Saúde! Para dar e vender! Essa é a coisa mais importante! É o que a gente quer! É! Bora menina Lucy! Lúcia! Ei! Que apelão! Quer dizer, no caso é apelona! É! É! Mas tudo bem! O importante é ganhar a luta! O que a Lucy... A Lucy é capaz... Ela é bem depressiva! É! Já perceberam que... Ó! Ela tem um golpe aqui! Que... Ô! Ô! Oi! Ai meu Deus! Você quer inventar e fazer umas manobras da hora? É o que eu sempre faço! Eu tô querendo... Descobrir especiais... E me mato! E aí... Minha gente... Eu fui parar no chão! Tá quase a luz! Tá quase! Tá quase! Aê! Eu tô a aérea! Muito bem! Muito bem! Agora... Temos uma pilada assim! Qual dos dois você vai querer enfrentar? O Raptor! Ai meu Deus! Raptor! Ai 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 ai! Vai! 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 Ai meu Deus! Nunca joguei com a Lucy Loud! Estou preocupada! Saco plástico! Saco plástico! Assoprando no bueiro! Perdido sozinho! Como torrada sem manteiga! Não rima! Não! Inglês rima! Essa é a coisa real! Estou preparado! 3... 2... 1... Go! Claro que sua personagem tem uma tendência... A ir pelos aliens! Ela voa que nem pipa! Olha ai ó! Olha ela voando! Esse jogo é perigoso! Você pode em qualquer momento tomar uma queda! Olha ai ó! Muito aérea não? Ui! Ela voa muito! Achei... Acho difícil dar um... Bom! Estou pegando pra caraca velho! Cuidado! Cuidado! Por que tu risa o face e o plan? Você está pegando isso? É porque eu... Estou percebendo que está mais difícil do que parecia! Tá vendo? Ó! Tá vendo? Não bate com o B! Você está tirando 1% só a cada golpe! Isso! Essa foi uma boa pancada! É! Você está pegando velho! Aê! Olha! Foi levada! Que bom! Gostei! Ela mesmo que está uma queda também! É! Ela resolveu ser reciclada! É! Recicle! Tudo é reciclável! Vou te jogar pra cima! Vou ter que ficar assim ó! Tchau! É bonito? Não! Não! Mas funciona! Olha aí! Mas é eficaz! É bem eficaz! Gente! Ela é muita... Não dá! Tô medo de... Vem cá! Top! Vem! Acabou! É bonito! Não! Mas funciona! Mas funciona! Funcionou! Agora é a hora de colocar! Agora não é uma devocada! Boa luta! Boa luta? Vamo ver! Quem ganha? A invocada ou a depressiva? É, contra a Lucy Lauro, eu espero que seja a depressiva, né? Porque eu tô jogando com ela. Eu tenho que te dizer, contar sobre esse sonho que eu tive no ano passado. Elga, você tá olhando? A Elga não quer ouvir falar do seu sonho. Pra cima e B, ela põe o capuzinho e fica como carinha de morte. Ah, olha! Que bonitinho! Parece uma coice de morte. É, olha! É uma pessoa que vai te alegrar. Ai! É, agora quem ficou triste foi o meu. Vai, Luz. Oi, Elga! Tá brava? A Elga tá descontando a fúria dela. É, empatou, empatou. Que hora pra ter coice? Que hora? Ai, cuidado, Lúcia. Como é que ele vai acertar o diário dela? Relatando suas paixões por Arnold. Aê! Beleza! É, o diário da Elga é divertidíssimo. Vai, Lúcia! Vai, Lúcia! Muito legal! Os golpes interessantíssimos. Sim! Nossa! Safada! Indefensável. E acabou! Opa! Então, tá pegando jeito. Tá pegando jeito. Muito bem, agora você entrou numa bifurcação. Tem que escolher entre dois aí. Difícil, hein? Os dois cenários são bem difíceis. E o Zin? Qual? O Zin. O cemitério, ele não tem plataforma, mas ele é bem torto. Esse navio, ele tem... Eu acho que o navio é mais seguro. Lucy Loud versus... Zin! Zin! A gente também não fez a campanha do Zin. Também não fez. Nem do Lincoln Loud. Fracasso. Nenhuma opção, ainda algo que você escolhe. O homem com um plano está destinado a perder. Nada quebra minhas defesas. Nada. Você me ouviu, menino esquilo. Nada. Ele não reconheceu a Lúcia. 3, 2, 1... Tome um caixão. Ó. Puxa vida. Tô assim. Vão para a Catacossuí, velho. Vai ou não volta? Agora! Falei para você aí não voltar. Vai ou não volta! Êêêê! Não tá tudo me apetecendo, por quê? Vem para cá, Samaya. Jesus! Puxa vida, essa luz realmente atrai energias pesadas, não? Olha, vocês estão escut... Olhando não, ouçam! Vocês estão ovando? Olha que beijo! Ela até virou o tempo! Caraca, velho! Vou parar de jogar com ela! Às vezes você escuta aquela expressão, né? O tempo fechou! Nesse caso, fechou mesmo! Que safado! Pô, não vou ser mais belazinha com você! Vaza! Tchau! Ei! Amendo! Tchau! Muito bem! E agora... Cat dog! Ele parece uma grande salsicha, mas na verdade é uma ponta. É um cachorro e a outra é um gato! Tchau! 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 É a melhor música! Ela sempre se repete! Olha a casa do Lincoln! Ok, ok! Já chega! Essa trilha sonora aqui é muito boa. Só não é bom apanhar desse jeito, né? Não. Cuidado aqui com as beiradinhas do cenário. Porque se você não se cuidar, de repente você sai. É. E você perde a... Você toma uma queda. De bobeira. Viu? Boa! É. Muito bom. Só mais usar o cenário. Mais usar o cenário, né? Toma muito na beiradinha. Você dá um empurrãozinho. Porque ele pode fazer a mesma coisa com ele também. Exato. Exatamente. Olha, tem um... Parece um Bob Esponja. Confinado. É. Confinado numa gaiola. Negócio estranho. Não tinha reparado. E você que não deixou joinha no comentário ainda. Dá aquela porcinha. É. A gente tá precisando. Vamos fazer 2022 e o YouTube enxergar a gente aqui. Exato. Eu agradeceria demais. Vocês pudessem realizar. Esse nosso pequeno pedido. Exato. É muito liminho. E aí. E aí. E aí. E aí. Caraca, velho. E aí. Ó. Ó. Opa. Nossa. Quase que a luz segura. Olha que os caras bravos se voam. Olha que os caras bravos agora. Eita. Olha. Olha. Olha o pit dog aí, velho. Caraca. Ai, senhor. Ai, que nervoso. Olha que safados, velho. Eu achei que eu ia voar. Nossa. Que sorte. Apoio que não foi ladrão. E a... Nossa. Nossa. Agora... Agora você... Esse cenário eu não conheço. Dois cenários complicados, velho. Um que eu não conheço. E eu nunca... A gente não conhecia esse face. Esse não. Esse da April. É. Esse realmente não conhecia. April ou Roblina. E agora? É, Caio. Vai no da April pra gente ver o cenário. Olha que é uma água verde. É, é isso que transforma as tartarugas ninjas. Vamos lá, pessoal. Uma fase inédita aqui pra vocês. Um rio verdinho. É, é muito refrescante pra um banho nesse rio. Você entra humano e sai réptil. Ráptil. 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 Ráptiliano. Ráptiliano. Diga. Uma frase com a palavra réptil. É fácil. Minha irmã réptiliano. Viu? Acertou. Ninguém aqui réptiliano, né? Bom, eu espero que não, né? Por favor. Olha, eu sei que o Brasil não dá muito valor, mas isso tudo vale a pena. Vale. Evita você fazer um monte de besteira na sua vida. O cara é isso tudo como uma ferramenta pra sobrevivência. Exato. Boa. Vamos lá. 2x0. Puxa vida. Você começou com uma boa vantagem. Agora você vai ter que administrar. Olha aí. Ah! Puxa vida. Sem vergonha. Sem vergonha. Você tem que botar essa repórter no ar. Isso. Pronto. Pronto. Você pediu, tá aí. Nossa, que legal essa fase. A gente não tinha feito. Muito interessante. Olha aí. Agora nós vamos enfrentar o Bob Esponja na final. Que cenário é esse? Bob Esponja e a calça quadrada. É, o calça quadrado. É engraçado que eles só acham. Gostou da Lucy? Vocês gostaram da Lucy? Gostou da Lucy? A Lucy é simpática. Não, mas gostou de jogar? Não, a Lucy é legal de jogar. Ela é rápida. E hoje a gente vai pregando os golpes. Pois, né? No começo. Mas esse aqui poderia ser um cenário do Harry Potter. Vai, ó. Aqui. Esse é novo também, não é não? Do lado direito. Nossa, parece muito. É, a turma de Hogwarts jogando magia. E do lado esquerdo, a turma do Voldemort. Olha, o Voldemort. Jogar magia negra, é. Exato. O seu lado esquerdo ali, ó. Energia vermelha. E o lado direito, energia azul. O Harry Potter. Harry Potter. Hã? Gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Opa. Tá insistente, hein, Bob Esponja? Oi, é. Você é simpático, mas infelizmente eu tenho que te derrotar. Qual o Bob você mais gostou, Daniel? O... Guarda-chuva dela. Ele é um golpe poderoso. Virando de morte? Ou o caixão? A foice é legal. A foice? Foice. A foice. A foice da Xuxa. A foice da Xuxa. É a Xuxa do mal. A foice. Ela vem com a foice. A foice ou o caixão? É, eu gosto da... É a Xuxa comunista. A foice e o Mathello. Não. Qual você gostou mais? Qual você gostou mais? Que é pra cima e o B, eu acho. Ou... A foice é legal. Caixão. Eu gosto da foice. Eu acho que dá uma aparência interessante pra Lucy. Legal, né? Eu gostei, gostei também. Ele é bem poderoso. Eu acho que é o mais poderoso. Sim. A musiquinha dessa fase é legal, ó. É. Cuidado, cuidado, Lucy. Ela é muito aérea, Lucy. Tem que tomar cuidado, senão você se empolga. Você vai voando até você sair da fase. Vai, manda uma foice. Foice. Ai, Lucy! A Lucy voou. Pra você mandar uma foice. É, foice. A Lucy foice. Pronto. Um ataque de foice. Um ataque de foice. É engraçado. Quando a gente vai narrar, não sei se é o retorno, Lucy. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não consigo mascar chiclete e assoviar, né? E jogar e falar, a gente dá uma travada na língua aqui. Ai, que bonito, gente. Tá chorando, pô, que esponja. Pô, eu juro que eu queria fazer isso pra você. Ó, a risadinha dela. É, a primeira vez que ela sorri. É. Tá vendo? Eu pego a aula. Despertindo. É, ó. Aquele sacão, ó. Ela fala, Lilian. É, ano novo. Mas ainda o presidente é o coeso. A Arine fica assim. Ela esconde os olhos pra disfarçar a decepção. Pois é. Mas ela mantém o sorriso que é pra poder manter vivo o otimismo. Pois é. Olha, eu tô achando. Será que esses que estão com esse ícone, esse triângulo laranja, canto superior direito, são as campanhas que a gente fez? É, isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que falta acompanhá-lo. Ah, caramba! Olha aqui, ó. O último, Danny Phantom. Ah, é o que a gente fez, porque é de dog. Esse aqui deve ter uns golpes de nariz nervoso, hein? Será? Será que é que tem uns golpes de nariz nervoso? É, deve ser muito bom. Gente, legal. Legal, a gente espera que vocês tenham gostado, hein? Sem dúvida. É, breve a gente volta. Então, ó, joinha, comentário, compartilha bem. Se você puder indicar o nosso canal pra um amigo, se a gente for muito feliz. Com certeza, galera. A gente vai deixando o nosso abração. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo de Laker Audio All Star Raw. É isso aí, pessoal. Tchau! Tchau!